Estamos de volta com o nosso My Show e de volta diretamente com o nosso Quem Tem a Estrela, com os nossos jurados queridos que a gente ama. Oi, Leca! E aí, Dani? Olha o sorriso. Oi, Sandrinho! Sandrinho não para de rir aqui. Fica para de rir hoje. Hoje a Dani está com o figurino despojado, né? Muito obrigada. Hoje a gente fala que é um pouquinho desponjado. Desponjado. Boa noite, Dani. Obrigado mais uma vez pelo carinho. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nossa querida está de volta, Jaque Alves. Tudo bem, Jaque? Oi, querida. Tudo bem? Boa noite. Ai, linda maravilhosa. Estava com saudade de você. Continua linda, viu? Deslumbrante. Você some e aí, quando volta, aparecem com essa mesa assim, ó, gente. Pelo amor de Deus. Quem não conhece ainda o Cereja Flor tem que conhecer, porque vocês não estão me entendendo. É só coisa gostosa, tá? Só isso que eu falo pra vocês. Então é por isso que a gente deixa a Jaque de cachica. Aí ela volta, ela... Mentira. E o João está aqui, olha que esperto, ó. Peça atenção no lugar estratégico do João. Ei, João, ó, não é pra comer nada ainda, tá bom? Tá um cheirinho bom, hein? Tá um cheirinho bom, né? É só pra ficar de olho, tá bom? E eu vou ficar de olho em você. E ele tá assim, ele fica assim, sabe? Meio nervoso, prestando atenção nos candidatos. E hoje tem uma galerinha aqui que vocês vão... Vocês vão se derreter, se apaixonar. Vamos começar o nosso concurso com o príncipe que vai cantar Jogo do Amor. Vem cantar pra gente Guilherme Rafael. É o Guilherme No beat, batidão estronda Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Que lindo Oi, meu amor Tudo bem com você? Dani, é um prazer estar aqui no seu programa hoje Ah, que lindo O prazer é meu de te receber Posso mandar um beijo? Pra quem? Quero mandar um beijo pra minha escola João Galeão Carvalhal Quero mandar um beijo pro tio e tias da Bola de Neve da minha comunidade Quero mandar um beijo pra Vitória de Santo Antão, Pernambuco Aê, um beijo pra toda essa turma linda Que o Gui falou aqui Leca, o que você achou da apresentação do Gui? Eu achei demais Adorei o seu arrocha Obrigada Também anotei aqui que você tem um jogo de cintura, hein menina? Eu tava lá todo, todo pra câmera Tava paquerando a câmera Adorei, super expressivo Um gingadinho, cantou muito bem Parabéns Aê, obrigada, viu meu amor? Daqui a pouquinho você volta, tá? Tá Vai lá com a nossa produção Que a gente vai receber aqui Aquele momento Intimolinho Coisa mais fofa do mundo, gente Como é grande o meu amor por você Vem cantar pra gente, Alícia! 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 Coisa mais fofa do mundo, gente! Me dê-te, meu amor, por você Sem a nada, pra tão me falhar Pra poder despertar Então me dê-te, meu amor, por você Meu museu, as cheias, nem os mai Nem o infinito, nada é melhor Que o meu amor, nem mais bonito Nem me despeio, a tudo e a alguma fome Que te ferai, a verdade Meu amor, por você Deus, a gente morre com uma coisinha dessa Tudo bem, Alícia? Tudo Fala oi pro pessoal de casa Fala boa noite Boa noite Telespectadores Telespectadores Ai, Sondrinho, como é que a gente faz, Sondrinho? Eu já tenho pai aqui, muito grande E eu, meu amor, por você, tá bom? Que linda, Alícia Tem quantos aninhos, Alícia? Três? Tudo isso? Que linda você, viu? Gostei muito Eu já sou sua fã, tá bom? Obrigada Linda Dá um beijo aqui em mim Agora você vai deixar esse microfone comigo E vai voltar com aquele tio lá Vai lá, dá um abraço nele, bem apertado Corre Isso E ó, deu mesmo É, Joãozinho Você viu que o bicho tá pegando aí hoje, né? Pula Raspa o dedinho assim ali no bolo, sabe? Já garantiu uma energia Oi Eu queria agradecer a Rede Vida e a My Show Porque quando eu comecei esse programa Várias portas foram abrindo pra mim Ah, que lindo Você merece Porque você é muito talentoso, viu? Obrigada Somos todos seus fãs aqui, tá? Que música que você vai cantar pra gente hoje? Todas a do Mar, Flávia Venturini Tá preparado? Claro Então Como é que faz então? Solta o som, curuim Aê Foi assim como ver o mar A primeira vez Que os meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do fico que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Estravo do seu amor Livre para amar Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim Arrasou, parceirinho! Muito bem! E aí, Jaque? O que você achou? Nossa, que fofo ele Muito afinado Nossa, quantos anos você tem? Nove Que lindo! Canta igual gente grande Já não é um super talento? Já! Então, parabéns, viu? Rapaz, escuta Calma que vai estourar aí Brasil afora Calma Vem pra cá, Alicia Vem pra cá o nosso príncipe também Gente, ele é muito lindo Ai, meu Deus do céu Fica aqui um do ladinho do outro, Alicia Isso Que agora vocês tem que falar aí, né? Jurados Quem que vai pegar essa estrela Pra voltar semana que vem? Lembrando que todo mundo pode voltar Ah, em outro dia Com outra música Mas certeza que volta Semana que vem com essa estrela aqui Quem, 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 quem? Estamos aqui Apreensivos Primeiramente, parabéns a todos os candidatos Todos têm a estrela, né? A Alicia O Guilherme O João Vitor O João Vitor sempre tem uma pérola pra gente, né? Não tem jeito Pegou a manha É melhor assinar a carteira dele aqui Você tem sempre o quê, João? Uma carta na manga Ah, tá Tem sempre uma carta na manga E aí? Ficamos com o João hoje Ai, João Traz ela de volta pra mim semana que vem Combinado? Combinado O Gui vai voltar também Outro dia que a gente adorou A Alicia também A gente amou demais, viu? Ó O quê? Alicia? Ah Ó É só representando que você vai ganhar um bolo, tá? Porque o bolo é muito grande, ó Pronto Aí todo mundo ganha bolo hoje do Cereja Flor Só representando, tá? Porque senão eu não vou conseguir segurar O João não ganha não Porque ele já ficou lá assim, ó Que eu fiquei de olho nele Jaque, meu amor, muito obrigada Um beijo pra toda a galera do Cereja Flor Obrigada Um beijo A gente tá com saudade de você lá, viu? Vou voltar Tava de pé, mas agora eu voltei Sim Sandrinho, obrigada, meu amigo Obrigado Eu que te agradeço, Dani, mais uma vez É sempre bom estar aqui Nesse palco abençoado A família Rede Vida Sempre muito bom Obrigado Leca, meu amor, obrigada, viu? Obrigada a você Eu também tô muito agradecida De estar aqui sempre Semana que vem tem mais, tá? Opa E eu vou embora, gente Com esses fofuchinhos aqui, assim, ó Que eu amo, bem juntinho Vem aqui bem pertinho de mim Bem pertinho, bem pertinho Quero agradecer você aí de casa Pela companhia Muito obrigada Que Papai do Céu abençoe sua semana Que seja uma semana cheia de conquistas De vitórias E a gente te espera no próximo sábado Com mais um Mais Show Fala um tchau pra galera Fala tchau, galera Tchau Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Ai, gente Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau